Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao nosso programa Profecias Bíblicas, a esperança das nações. Bendito seja o nome do Deus Eterno, porque trouxe você aqui mais uma vez para darmos continuidade no estudo que estamos fazendo dentre as profecias de Deus, escolhendo o livro de Daniel, para que possamos entender qual é a vontade do Pai para seus filhos nestes últimos dias da história da Terra. Vamos estudar juntos, mas antes precisamos orar, pedindo a Deus que Deus esteja presente, que nos ajude, que mande o Professor do Céu, que é o Espírito Santo, para que possamos entender o que Deus espera de nós. Vamos orar agora? Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos enche o coração? Vamos orar! Misericordioso Deus e Pai, bendito, glorioso seja o teu nome, por não nos deixar sozinhos neste mundo escuro, por trazer-nos, Pai de amor, para esta hora da Terra, por encher o nosso coração, por nos fortalecer. E em nome de Jesus queremos te pedir que se faça presente outra vez agora, em nome do teu Filho. Amém, Senhor! Queridos, temos de Deus a esperança de fazer todas as coisas corretas. Você sabia que isso é totalmente possível? Isso é possível assim? Abra sua Bíblia agora no livro de Daniel. O livro de Daniel, ele trouxe para nós tantas verdades incríveis, uma após outra. E eu gostaria de relembrar com você o que já estudamos. Até agora, estivemos estudando detalhes muito importantes da vida das pessoas. Em Daniel 1, você se lembra que o povo de Israel havia sido trazido cativo, porque havia virado as costas para o Senhor? E Nabucodonosor foi lá e levou o povo para a sua cidade, para a Babilônia, e ali então tentou paganizar o povo de Deus, aliás, e seu resultado entre o bem e o mal. Lembra-se da luta entre Satanás e Deus? A luta é por sua mente, a luta é por minha mente. O campo de batalha não é simplesmente o mundo, é o que nós estamos fazendo, é aquilo que nós decidimos, são as nossas escolhas. O campo de batalha é a sua cabeça. Você sabia disso? É o seu coração. Nós é que decidimos quem vence. O Senhor Jesus Cristo já venceu por nós. Agora nós temos que tomar posse dessa vitória. E é isso que estamos aprendendo aqui, na vida dessas pessoas. Em Daniel 1, nós entendemos perfeitamente que o Deus Eterno tinha algo precioso para nós. Na vida dele, nos ensinou a comer direito. Havia dado instruções claras de como a pessoa é sábia, inteligente, de como a cabeça se torna brilhante, de como a mente se torna privilegiada através do que come, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, Deus começa a habitar em nós. Também estudamos em Daniel 2, o sonho de Nabucodonosor. Deus revelou para esse homem pagão a história do mundo todo. Todas as nações estavam ali detalhadas na estátua do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, e o único em todo o reino, não os astrólogos, não os necromantes, não os videntes. Não, eles não foram capazes de saber a verdade. Por quê? Porque isso só vem de Deus. É Deus que concede esse dom aos seus filhos. E Daniel recebeu este dom do Deus Eterno. Que dom foi esse? O dom de saber a verdade do Senhor profeticamente. No capítulo 3, nós encontramos algo grandioso. Após ele ter feito Nabucodonosor ter sonhado com aquela estátua imensa, Nabucodonosor mandou construir uma inteira de ouro. Você se lembra que no sonho de Nabucodonosor somente a cabeça era de ouro? Vamos relembrar comigo os detalhes que nós já estudamos. Cabeça de ouro representando a Babilônia. Peito e braços de prata, um metal inferior, representando a Medo-Pérsia, os dois reinos que se uniram para vencer a Babilônia. Os quadris da estátua eram de bronze, representando um outro reino inferior ao prata, mas que seria poderoso, o Império da Grécia, que comandou o mundo e que havia vencido a Medo-Pérsia. Após a Grécia, aquele reino de bronze, viria um reino, as pernas de ferro, um reino duro como o ferro. Foi Roma, Roma dos Césares. Lembra disso? Mas o interessante é que vai sendo o ferro até o finalzinho do dedo da estátua, os últimos reinos da terra, um reino longo quanto como as pernas, mas por fim, os pés misturados com ferro e barro. E por que ferro e barro? Ferro e barro não se misturam. São dois elementos que não conseguem se misturar. E o Senhor Deus disse na profecia claramente que no final dos tempos, os dez reinos dos quais seriam divididos o Império Romano, nunca iriam se unir. Hoje é a Europa. Interessante isso. Quando você ouve falar da tentativa de ligação da Europa, saiba, meu filho, que o Senhor Deus disse que jamais isso aconteceria. Isso é profético. O Senhor Deus comentou isso. E eu creio, eu acredito. E também comentou a profecia que após Nabucodonosor ter visto toda aquela estátua, os dez dedinhos de barro e ferro, um pouco fraco e alguma coisa de forte, mas que não se ligariam, viria uma pedra lançada do céu, que viria e bateria nos pés da estátua, quebraria a estátua inteira e aquela pedra encheria a terra totalmente. Aquele reino, o reino eterno, um reino que não teria fim, o reino da pedra. A pedra é Cristo. Lembra que estudamos isso? Depois de ter sonhado com essa estátua, depois de ter sonhado a respeito disso, Nabucodonosor vai e cria para ele uma estátua imensa, totalmente de ouro, e pede que todas as pessoas a adorem e quem não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Os três amigos de Daniel, Daniel não estava no reino nessa ocasião, eles foram fiéis ao Deus eterno, foram lançados dentro da fornalha ardente e nem um fiozinho do seu cabelo foi queimado. O próprio Jesus veio estar com eles. Queridos, isso é grandioso. Quando você é fiel, você consegue entender a fidelidade de Deus. Mas outro detalhe interessante, aqui no capítulo 4, quando Nabucodonosor sonha com uma árvore, 35 anos depois que ele estava em contato com Daniel, sabendo a respeito da verdade de Daniel. Deus havia dado 35 anos de prazo para esse homem. Ele sonhou com uma grande árvore, lembra disso? A árvore era ele mesmo, que havia sido cortada e deixada somente as raízes. E o anjo vindo do céu, um santo vindo do céu e dizendo para ele, olhe bem, esta árvore vai ser cortada e vai cair orvalho sobre ela e vai ser atada por cadeias de ferro. Foi exatamente o que aconteceu com Nabucodonosor. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi acometido por uma doença chamada licantropia, virou um lobo, esquecido. E ali ele ficou por sete tempos, que na linguagem profética são sete anos. Olha que coisa interessante. Ficou sete anos ali, sofrendo essa doença, até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo reina, que o Deus Altíssimo é muito maior que qualquer outro e que comanda as nações. No capítulo 5 nós vemos a escrita na parede, foi o último ano do reinado da Babilônia, quando o neto de Nabucodonosor estava fazendo um banquete, uma imensa orgia numa certa noite para a glória de si mesmo, quando de repente uma mão começou a escrever na parede, que quer dizer, pesado foste na balança e achado em falta o teu reino passou de ti. Naquela mesma noite lá vieram os medopersas e tomaram a cidade. Bem exatamente como o Senhor Deus havia dito. Daniel foi chamado para interpretar na parede, aliás o único que conseguiu novamente interpretar as verdades relacionadas ao Senhor Deus Eterno. Em Daniel 6 nós vimos abertamente e claramente a situação de Daniel na cova dos leões. Ele já era velhinho, muito velhinho e ele por fidelidade ao Deus, por não querer adorar de forma alguma, de forma errada, ele foi jogado na cova dos leões e o Senhor Deus fechou a boca dos leões. O Senhor Deus novamente mostrando a fidelidade. Mas nesses seis primeiros capítulos nós vemos o ataque direto do inimigo contra a lei de Deus e contra a maneira de culto. Queridos, todas as vezes que você ouvir falar de religião nessa terra, você vai estar envolvido em algo seríssimo, porque não somente o campo de batalha é a sua mente, como também a necessidade do inimigo é que alguém o adore. É uma luta pela adoração, pela maneira como se adora. Você precisa entender qual é a maneira que Deus aceita, aliás a única que Deus aceita. E Deus havia declarado abertamente para os filhos de Israel e também para nós. É só nós buscarmos. Nesse estudo estamos aprendendo como Deus quer ser adorado. No capítulo 7 vemos os primeiros sonhos, o primeiro sonho de Daniel. Ali dos sete em diante começa Daniel a ter visões. E neste primeiro capítulo 7 ele sonha com quatro animais simbólicos. Animais em profecia, como nós já vimos, são reinos. Nós já vimos até onde está escrito isso na Bíblia. Também estes saiam do mar. Lembra dos símbolos proféticos? Mar, são povos. Está escrito lá em Apocalipse 17, 15. Também vimos que havia ventos no meio daquilo, ventos grandiosos nos quatro cantos da terra. Ventos na profecia são guerras. Quais eram os quatro animais? Vamos relembrar? Um leão com asas. Lembra que foi arrancada as asas e aquele leão se transformou num homem. Também representando o reino da Babilônia. Assim como o ouro é o maior dos metais, o leão também é o maior dos animais. Está bem? E o segundo animal era um urso, que era manco de um lado com três costelas na boca. Manco de um lado porque um lado era maior que o outro. Medopérsia. E por que três costelas na boca? Porque foram as três nações que a Medopérsia teve que vencer para conquistar a Babilônia. A Síria, Líbia, a Síria, o Egito e também as províncias da Babilônia. O outro animal era o leopardo. Imagine o leopardo como ele é rápido. Mas o leopardo que Daniel viu tinha quatro asas, mais rápido ainda, e tinha quatro cabeças. Este é a Grécia. Rápido como Alexandre vinha, rapidamente vencendo todos os lugares e tomando conta de todos os países. E quatro cabeças são os quatro generais de Alexandre, que tomaram o reino após ele. E o outro animal que ele viu era terrível e espantoso. Ele tinha dentes de ferro. Era um animal muito, muito forte, que ele devorava tudo que tinha na frente e o que sobrava ele pisava com os pés. Agora, o interessante relacionado a isso, queridos, para que você veja na revisão, é que ele tinha dez chifres. Você nunca viu um animal com dez chifres? Por isso, Daniel ficou tão espantado ao ver esse animal terrível e espantoso. Dez chifres. Mas, de repente, quando ele estava olhando os chifres, surgiu um chifre grande e robusto, diferente dos outros, no meio daqueles dez chifres, que derrubou três para ele poder se levantar. Preste atenção nisso. E aquele chifre pequeno falava blasfêmias. Ele tinha olhos e boca. Hum, você já viu um chifre falando? Chifre em profecias são reis, são reinados que começam a aparecer. Preste atenção. Interessante que quando ele estava olhando o chifre, foi chamada a atenção de Daniel para algo que está acontecendo no céu. E ele viu, então, o Senhor Deus sentado num trono, com milhares de anjos ao seu redor. E, então, havia um tribunal, assentou o seu tribunal e abriram-se os livros. Isso tudo está em Daniel 7. E quando ele viu abrindo-se os livros, ele ficou olhando aquela situação daquele julgamento no céu. Abriram-se os livros, assentou-se o tribunal, isso é um julgamento. Quando ele estava olhando aquilo, foi chamada a atenção de novo para algum acontecimento na terra. O chifre pequeno continuava a fazer blasfêmias. Continuava ali a falar coisas horríveis aqui na terra. Até que ele viu que o Senhor Jesus foi trazido à presença do Pai Eterno para receber o reino. Ele foi, o Senhor Jesus Cristo foi trazido àquele momento do julgamento. O que nós vimos aí nesta profecia, nesta visão de Daniel? É importante que você não perca um só detalhe. Nós vimos que no momento em que aquele animal terrível e espantoso estava vivendo e que um chifre pequeno apareceu entre os dez, essa simbologia é simples. Após o reinado da Grécia, o Leopardo, veio obviamente Roma dos Césares, que foi dividida em dez, lembra-se disso? Dez países pequenos ou dez tribos bárbaras que hoje se tornaram a Europa que nós temos. Mas do meio daquelas dez tribos surgiu um reino pequeno chamado Roma Papal, queridos. O chifre pequeno é Roma Papal. E não fui eu que disse, quem disse foi a própria Bíblia e nós estudamos isso direitinho. E eu faço um pedido a você. Por favor, é preciso que você busque os nossos estudos anteriores. Escreva para nós, nós mandamos gratuitamente para a sua casa todas as informações que você desejar. Você sabe por quê? Deus nos comissionou para chamar a sua atenção neste último momento da Terra, porque Deus te criou para ser vitorioso nestes dias. Deus criou você e te chamou para essa hora da Terra, para que você nos ajudasse em nome de Jesus a pregar para o mundo inteiro, a explicar para o globo todo que Jesus está voltando e que existe uma ação entre o bem e o mal neste planeta. Você está envolvido. Não existe meio termo. Você está envolvido. E você precisa saber destes detalhes. Algumas pessoas dizem, quando Jesus voltar, ele vai julgar. Queridos, Jesus já está julgando agora. Porque esse chifre pequeno já começou a reinar. E ele teve uma paralisada e voltou a reinar novamente. O que é isso que você está falando, Maísa? São os próximos estudos que nós vamos ter. Este chifre pequeno é o que veio após Roma dos Césares. Depois de Roma dos Césares, veio Roma Papal, que comandou o mundo, que perseguiu os santos, que mudou os tempos e as leis, como diz aqui em Daniel 7, 25. Eu vou ler com você. Está com a sua Bíblia aberta. Preste atenção nisso daqui. Diz assim, Este chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. Queridos, Este chifre pequeno mudou os tempos e as leis exatamente o que o papado fez. Perseguiu os santos de Deus. Cem milhões de pessoas foram mortas durante a Idade Média pelo papado. E por quê? Porque não queriam agir exatamente conforme eles haviam determinado. E o que eles haviam determinado não era como a Bíblia dizia. Era como a tradição dizia. Eles haviam mudado leis. Quais foram as leis que o papado mudou? O papado mudou claramente duas leis dos mandamentos de Deus, do Deus Eterno. Qual ser humano na terra tem liberdade de mudar os mandamentos do Senhor? Nenhum biblicamente. O Senhor Deus disse que este será chamado menor no reino do céu que fizer isso? Isso está escrito em Mateus 5, verso 17 e verso 18. O Senhor Jesus mesmo disse que quem mudasse a lei dele, que quem fizesse qualquer mudança em sua lei, ele mesmo iria trabalhar em cima dessa pessoa, chamando ela menor do que qualquer fariseu, menor no reino do céu. Que coisa séria isso. Isso é coisa muito séria. Você pode abrir a sua Bíblia e ver. Nós estudamos isso nas lições passadas. Também vimos que o reino e o domínio de toda esta terra seria dado aos santos do Altíssimo. Queridos, louvado e bendito seja o nome de Deus. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Já vencemos. E eu quero lhe dizer esta frase e que você guarde no seu coração. Para quem se entregou a Deus, olhe bem o que eu vou lhe dizer, a eternidade já começou. Para quem se entregou a Deus, que não vai morrer a morte, presta que coisa interessante. Se nós estamos na última geração, e eu creio perfeitamente nisso, nós não vamos ver Jesus Cristo voltar e vamos vê-lo sem precisar morrer. Imagine isso. Você vai dizer, mas Maísa, quem morre e vê Jesus, não, você vai estudar algo muito sério a respeito da morte, o que Daniel pensava a respeito da morte. É preciso que você entenda estas verdades e compreenda a razão pela qual Deus deixou escrito estas coisas para que nós, você e eu, e todas as pessoas do mundo, não tivessem jamais condição de sermos enganados. Agora observe o que estudamos em Daniel 8. Em Daniel 8, ele teve a segunda visão, a visão de um carneiro e o de um bote. Lembre-se que nós estudamos sobre o santuário. Eu quero fazer uma pausa com você para nós lembrarmos do santuário. Como é que era o santuário do passado, onde Deus veio morar? Sabia que Deus teve uma casa aqui? Se você está conosco a primeira vez, eu quero lhe dizer que Deus um dia morou conosco. Nossa, uma casa aqui na Terra? E a casa dele tinha só dois cômodos. Lembra? E um pátio, um quintal. No quintal tinha só dois móveis. Um altar de sacrifício e uma pia. E dentro da casa de Deus, os dois cômodos que tinha a casa dele, só tinha um cômodo chamado Lugar Santo e outro chamado Lugar Santíssimo. E era dividido não por parede, era dividido por uma cortina. Mas, Maísa, que simplicidade? É, essa simplicidade é assim. E os móveis do primeiro compartimento, do primeiro cômodo, era uma mesa, um candelabro, e um altar, um pequeno altar, altar de incenso. E esse altar de incenso ficava bem pertinho da cortina. Então, imagine que a gente está entrando na casa de Deus. Do lado direito está a mesa, do lado esquerdo, o candelabro, e na minha frente, antes da cortina, antes de entrar no próximo compartimento, está ali o altar de incenso. E para passar do outro lado, para ver lá dentro o segundo compartimento, o segundo cômodo. O segundo cômodo só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. O que tinha lá dentro? Tinha só um móvel, a Arca da Aliança, onde o próprio Deus ficava. Uau! Ali Deus ficava. Ali aquela Arca da Aliança era toda de ouro, dentro dela estava a Tábua dos Dez Mandamentos, e também alguns outros utensílios, um pouco do maná, que Deus mandava trazer todos os dias para os filhos de Israel, a vara de arão que floresceu, e em cima tinha uma tampa toda de ouro, com dois querubins, um olhando para o outro, e no meio estava o Sheik-Nah, o próprio Deus, a glória divina. Que fantástico, não é? E ali dentro do santuário acontecia algo muito sério. Ali acontecia a nossa redenção. Como que acontece que Jesus Cristo elimina o seu pecado? Você já parou para pensar isso? O que é receber Jesus como Salvador? Eu chamo a sua atenção para que você procure entender os nossos primeiros estudos, os quatro primeiros estudos dessa série Daniel, para que você entenda o que é receber e aceitar Jesus como Salvador pessoal. Isso faz toda a diferença na sua vida. É muito importante que você entenda. É muito importante que você faça um plano de estar estudando isso. Isso vai decidir a sua salvação. Você fala, como assim? Jesus já me salvou. Mas se tiver alguma coisa que você está fazendo, que está escrito na Bíblia e que Deus não quer, e você não sabe, você não acha que você é culpado? Deus chama de culpada a pessoa que não busca. E nós temos oportunidade, aliás, eu quero lhe dizer, nenhum de nós mais tem desculpa, meu amigo. Nenhum de nós. Nós sabemos ler e escrever, temos toda a tecnologia à nossa disposição para que nós possamos estudar. E eu peço a você, em nome de Jesus Cristo, nos escreva, conversa conosco, converse conosco para podermos entender. Então, Daniel estava ali, frente àquela visão. e o anjo disse abertamente que o carneiro e o bode eram duas nações. Abertamente, deu para ele ali. Interessante é que o Senhor Deus, ele mostra a visão e você é fiel a entender aquela visão. Depois, ele te mostra uma outra visão. Olha que coisa interessante. Com os mesmos detalhes, só que um pouco mais ampliado. se fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E então, depois ele te dá a mesma visão ampliada, um pouco mais ampliada ainda. E ele vai estendendo aquela verdade para que você consiga ver inteiramente qual era o plano dele. E o plano de Deus é um negócio interessante. Nunca você fica sozinho para poder entender. Ele manda o Espírito Santo para que te faça compreender claramente todos os detalhes. E em cada uma das visões de Daniel, ele foi ampliando um pouco mais. Ampliando o conhecimento. Em Daniel 8, é nos dito claramente o nome dos reis da Média e da Pérsia. Olha o que diz aqui, Daniel 8, verso 20. Aquele carneiro que viste é um anjo falando com ele. São de dois chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Veja que interessante. Estas nações ainda não estavam no comando de lugar nenhum e o anjo, Gabriel, veio e contou isso para Daniel abertamente. Quais eram os nomes das próximas nações anos, muitos anos antes das coisas acontecerem. Assim são as profecias. E aqui, em Daniel 8, aconteceu algo interessante. Daniel ouviu um anjo falando para o outro anjo dando a ele uma data. Veja Daniel 8, verso 13. Depois disso, ouviu um santo que falava a outro santo dizendo, até quando durará a visão do sacrifício contínuo da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de que seja pisado? Aí um anjo respondeu para o outro, ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. Nós já aprendemos que um dia na profecia é igual a um ano. E o que é uma tarde e uma manhã? Lá em Gênesis, você encontra abertamente tarde e manhã é igual a um dia. Deus chama a parte tarde a parte escura e parte do dia a parte clara. Quando você fala bem assim, ah, cheguei muito tarde, era duas horas da manhã, você chegou na parte da tarde ou você chegou na parte da noite? Interessante, não é? Isso é interessante nós observarmos porque o relógio de Deus não é igual ao nosso, o relógio de Deus é o sol, viu? Ele se baseia dessa maneira e sempre foi assim e sempre será. Ok? Então, isso é muito interessante nós vermos. mas o que é esta data duas mil e trezentas tardes e manhãs? Daniel ficou tão impressionado com isso que ele começou a orar e jejuar. Queridos, quantos anos você oraria e jejuaria por uma informação bíblica? Quantos anos você ficaria tentando entender algo? Daniel ficou anos e anos orando a Deus e buscando na Bíblia para entender essa data que o anjo não explicou para ele. No nosso último estudo havíamos entendido abertamente que Daniel havia orado. Orado muito para Deus. Olhe bem Daniel 9. Presta atenção. Olhe o que ele fala aqui no verso 4. Orei ao Senhor meu Deus e confessei o meu pecado e disse ó Senhor Deus grande e tremendo que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aqui Daniel está falando dos mandamentos de Deus, não é? Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes. Apartamos-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Que mandamentos são estes os quais Daniel está reconhecendo e confessando que pecou? Agora um pouquinho mais para frente ele fala de outros mandamentos. Dá uma olhadinha o que você encontra aqui no verso 10 em diante. Não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis nos que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Que leis são estas? Sim, todo Israel transgrediu tua lei desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição o juramento que está escrito na lei de Moisés servo de Deus. Aqui no capítulo 9 nós encontramos duas leis uma os mandamentos de Deus outra a lei de Moisés. O que é isso? Querido, você já ouviu falar disso? Leis de Deus e leis de Moisés hoje existe uma luta muito grande que esta luta começou no céu contra a lei de Deus. Algumas pessoas dizem que a lei foi abolida outras dizem que quando Jesus morreu na cruz ele simplesmente nos livrou completamente da lei e hoje nós estamos livres para fazer o que quiser. Eu quero fazer um desafio para você. No nosso próximo estudo nós vamos estudar as duas leis a lei de Deus e a lei de Moisés. Queridos, essa polêmica que existe a respeito da lei de Deus e da lei de Moisés precisa ficar esclarecido na sua mente porque através disso quantos erros se cometem nessa terra? Satanás odiava a lei de Deus sempre odiou. Por que razão existe essa polêmica tão grande entre todas as religiões? Devemos ou não guardar a lei de Deus? Isso deveria ser óbvio mas nós vamos estudar na palavra do Senhor venha, traga a sua família traga a sua Bíblia e esteja com o coração aberto. Eu quero orar agora por você quero pedir a Deus que te encha o coração que te fortaleça e que não permita que você esteja sozinho durante estes momentos que você vai poder voltar a estudar outra vez. Vamos orar agora vamos pedir a Deus que te abençoe que nos abençoe eu quero orar por você misericordioso Deus e Pai louvado seja o teu nome pelo privilégio que temos de ter a sua Bíblia e não sermos enganados. Queremos Pai de amor fazer a tua vontade dá-nos força Senhor ensine os meus irmãos que estão em casa essas pessoas que fazem parte desse estudo que elas possam estar imbuídas por teu Santo Espírito e compreender a tua vontade eu te peço isso em nome de Jesus pela graça que há nele aquele que está no Santuário Celestial em nome dele rogamos e agradecemos amém que Deus abençoe você e até o próximo estudo.